Meus amigos, nós temos vivido tempos de muitas situações delicadas, muitas pessoas se levantando contra algumas causas, a favor de outras, e eu tenho observado muito discurso de ódio combatendo o ódio, e isso não faz o menor sentido, porque eu não consigo combater o ódio com ódio também. Muitas pessoas têm se levantado e dito, a Globo é lixo, mas o que essa frase tem acrescentado na vida de outras pessoas. Muito tem se levantado e dito que os governantes não têm sabido governar, as pessoas que exercem cargo de liderança, de governo no nosso país, mas como nós temos governado a nossa casa? Como nós temos governado a nossa vida? Essa é a primeira reflexão que a gente deve fazer. Muitos se levantam para criticar a igreja, mas você tem sido a igreja que você deseja que o outro seja? Então nós temos vivido tempos de muitas falas sem atitudes, muita fé, porém sem obras. A Bíblia diz em Mateus 5, a partir do versículo 7, sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Nós somos misericordiosos, pacificadores. Quando forem insultados ou perseguidos, que seja pela causa do evangelho de Jesus, você é bem-aventurado. Você não é serpente. A serpente é que destila veneno. Nós devemos destilar amor. Nós somos filhos de Deus. Então, nesse dia, levantes com a bandeira de Jesus, da paz, do amor e da justiça. Comece a fazer alguma coisa hoje. Além apenas de compartilhar mensagens na rede social, palavras de ódio, comece a destilar amor. Comece a derramar amor através de suas palavras e de suas atitudes. Que Deus te abençoe e ilumine todo o teu caminho.